A Adriana é nutricionista. A filha Helena tem um ano e oito meses. Elas vieram ao médico para a consulta de rotina. A Adriana conta que fez o teste do pezinho assim que a Helena nasceu. A gente já sai de lá sabendo o resultado e já tem uma orientação se está tudo certo ou se precisa fazer os tratamentos. Com a sua filha tudo ok? Deu tudo certo, graças a Deus. Saiu tranquila do hospital? Saiu tranquila. Gabriel Miranda é pai da pequena Maria Alice de nove meses. Trouxe a filha para consultar, pois está com sintomas de gripe. E lembra que o teste do pezinho feito nos primeiros dias de vida da Maria Alice deu tranquilidade à família. Se tem qualquer coisa neles, a gente já descobre na hora e já fica meio. Quando você viu o resultado, estava tudo ok e saiu tranquila? Tranquilo, aliviado. O dia nacional do teste do pezinho foi criado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal para conscientizar o público e os profissionais de saúde sobre a importância do teste que é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o pediatra Rodrigo Furukawa, da Secretaria de Saúde de Pato Branco, o Paraná é pioneiro do teste do pezinho e agora no Brasil inteiro é uma obrigação. O teste do pezinho é um exame feito nos primeiros dias de vida da criança que tem como objetivo fazer a triagem de algumas doenças, no caso, para serem detectadas o mais precoce possível, para evitar que ela comece a se manifestar para ser feito o diagnóstico. Nessas doenças, o diagnóstico precoce é fundamental para que seja feito um tratamento adequado logo e evitar sequelas para as crianças. É o teste básico que detecta seis doenças. No teste do pezinho básico que é realizado no SUS, existem doenças da parte sanguínea, tem doenças metabólicas, tem doenças genéticas no caso, então basicamente são essas doenças que são detectadas. Uma lei de 2021 amplia a detecção de seis para até cinquenta doenças no teste do pezinho, mas ainda não entrou em vigor. Teoricamente já deveria ter sido implementado esse aumento de número de doenças, no caso, que são importantíssimas, são doenças que, apesar de mais raras, no caso, quando feitos o diagnóstico de maneira precoce, você consegue evitar sequelas permanentes nas crianças. Fazer o teste é uma ação de medicina preventiva. De preferência, fazer entre o terceiro e o quinto dia de vida. Quando feito antes, o terceiro dia de vida, normalmente esses pacientes são chamados para refazer esse teste, até trinta dias pode estar fazendo, no caso. E é fundamental que faça para fazer como prevenção, né, para essas doenças que têm um prognóstico mais reservado, se não feitos o diagnóstico de maneira precoce.